Olá gente, muito prazer, aqui quem fala é a Vitória e sejam muito bem-vindos ao canal React. Galera, então, vamos lá. Eu acabei de reagir, tá bom? O rap do Freeza e o rap do Goku Black do canal 7 Minutos. E eu vou postar, assim que eu postar vai ser... Devo tempo, vou postar lá pro meio-dia, uma hora. E agora, eu vou gravar aqui pra vocês, que eu fiquei super curiosa pra conhecer mais sobre esses dois personagens que, tipo, me chamam muito a atenção, muito mesmo. E eu vi nos comentários que depois que eu postei o react do Bios, do Vegeta, vocês pediram pra trazer sobre o Goku Black, sobre Freeza, enfim, Tranks, do Taos, tá? Do canal Taos. Então, o que que eu vou fazer? Como eu reagi do Freeza e do Goku Black dos 7 Minutos hoje de manhã, o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou reagir o rap do Freeza. Rap do Freeza Dragon Ball Z. Aqui tá escrito Dragon Ball Z, Taos Tributo, tá bom? 41. E vou reagir ao rap também, rap do Goku Black Dragon Ball Super, tá? Então, vou reagir esses dois pra você. E uma coisa que eu tava prestando atenção no canal dos 7 Minutos é que o do Freeza é do Dragon Ball Super. E esse aqui do Taos que eu vou reagir pra vocês é do Dragon Ball Z. Então, tem alguma diferença no Dragon Ball Super pro Dragon Ball Z? Eles mudam? O que que é? Ele não era todo mal, assim, no Dragon Ball Z? Enfim, vou tá conhecendo agora, tá? Tô super, super curiosa, de verdade. Então, vou aproveitar e vou tá reagindo esse dois em um, né? Os mesmos temas que eu fiz de manhã, vou tá reagindo agora pra vocês. Então, é isso. Então, antes de começar, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e pedir sugestão, tá bom? Ele, eu vi que tava olhando aqui também, que o Taos tem do Freeza, é Dragon Ball Super. Ele tem, que ele tá dourado aqui na capa. Se vocês querem que eu traga esse, comentem aqui embaixo e vão deixando um like. Quanto mais like, já sabe a regrinha, eu trago mais rápido, tá bom? Então, vou botar meu fonezinho aqui e eu já volto. Bora! Então, é isso, gente. Vamos começar, tá? E, gente, agora falando aqui pra vocês, vou conhecer o outro lado, né? A versão agora contada pelo Taos. E é a primeira vez que eu tô reagindo a Taos, tá? Que eu tô trazendo o Taos aqui pro canal. Então, eu tô super ansiosa. E pelo que eu vi, tem bastante visualizações, tá? Porém, essa música, ela já tem um tempinho, né? Já tem uns anos atrás. Então, vamos ver. Deve tá muito bom pelo tanto de views que tem. Então, vamos começar em 3, 2, 1, play. No final, fala o que eu achei, tá? Uh, avançou. Olha quem está de volta. Trazendo sua revolta. Ó. Eu sou o grande Frieza. Melhor sair de perto. Ninguém pode derrotar o imperador do universo. Esse momento é único, então preste atenção. Vou te dar o privilégio de ver minha transformação. Insolente. Talvez isso aí. Não pode me vencer Mas vou me divertir Te fazendo sofrer Você vira poeira Eu te faço morrer Com apenas 50% do meu poder Só 50% Mas que suficiente pra te deixar em pedaços Eu acabo com o planeta E sobrevivo no espaço Verme miserável Sua energia é uma piada E eu nem vou gastar a minha A sua não vale nada Apenas com um dedo Pra mim não é difícil Acabo com o planeta E faço fogos de artifício Sim Lembro o planeta do Sayajin Se explodiu da mesma forma Que o corpo de Curirim Ah, ele matou Ele matou o mesmo Ó Cortei Assim Assim Hora da vingança Hora da revolta Insetos Vocês não passam de incestos Sou frissa Imperador do universo Já disse Se eu usar a metade do meu poder máximo Poderei transformá-lo em poeira cósmica Num piscar de olhos Inseto idiota Ele se vai chamar de Insetos, né? Ó Quer saber por que Eu posso me transformar Mas tenho um poder tão grande Que nem posso controlar Rumo ao natural Nunca precisei treinar Então imagine O quanto mais forte posso ficar Destruidor Eu sou Imperador Veja como eu posso ser assustador Pode tentar fugir Corra pra onde for Vai sentir bem devagar A verdadeira dor Força destruidora Resistência insana Sobrevivo ao ataque de uma Genkidama Caraca O que é que é que é que é que é que ganha Agora estou de volta Mais forte que no passado Dessa vez os Saiyajins Que serão os derrotados No meu renascimento Vão ficar impressionados Com a transformação Do Frieza Dourado Eu 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 sou de volta Hora da Vingança Hora da Revolta Insetos Vocês não passam de incestos Sou frissa Imperador do universo Eu 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 sou de volta Hora da Vingança Ora Hora da Revolta Insetos Vocês não passam de incestos Liberador do universo Cara ele é muito brabo Liberador do universo Ouve aí Puxi pra caralho Agora estou de volta Mais forte que no passado Dessa vez os Saiyajins Que serão os derrotados No meu renascimento Vão ficar impressionados Com a transformação Do Frieza Dourado Eu 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 sou de volta Hora da Vingança Hora da Revolta Insetos Vocês não passam de incestos Frissa Imperador do universo Caraca Curti muito Muito Então é isso gente Não vou tirar meu fone É aquilo que eu Tava imaginando Como ele falou Que ele é super forte Leva a fama de um mais forte Do universo Como aquilo Como foi sentado No rap dos 7 minutos E cara Ele é muito bravo E mostrando a luta Contra o Vegeta Ele falou assim Vou te dar o privilégio De ver minha transformação Tipo Nossa Nossa Você Vai ter o privilégio De ver minha transformação E ele realmente Matou o Kuri-Rin Que ele explodiu o corpo Do Kuri-Rin Cara Ele é muito bravo Muito bravo E ele Então pelo que eu entendi aqui Pelo que eu entendi a mais É uma informação a mais Que ele Quando ele Explode Começa a sair fogo De artifícios De tão grande Que o poder dele é E ele sempre fala Tipo Que No renascimento Todo mundo vai ficar impressionado Porque ele se transforma No frisa dourado E ele fala assim Que Ele tem essa mania De ficar chamando os outros De vermes Insetos Insolentes Cara Eu acho muito engraçado Isso Eu gostei demais Eu continuo Então se muito enrola Vamos agora Pro rap do Goku Black Tá bom Rap do Goku Black Dragon Ball Super Tal Então eu já escutei Já entendi Mais ou menos Como funciona Que o Zanatsu 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 Não lembro Zanatsu Entrou no corpo Do Goku Black Enfim Agora eu vou entender Mais sobre isso aqui Que ele queria matar os humanos Porque os humanos Causam destruição E ele viu Tipo na cabeça dele Como os humanos Eram causas Então Vou matar E já era Acabou Então vou conhecer mais Sobre ele aqui Ele tá com brinco Eu acho Que ele ia saber mais Sobre esses brincos Comenta aqui pra mim O que que significa Esse brinco Então vamos Começar em 3 2 1 Play Eu gostei muito Do Taos Caraca Gostei muito Play Taos Nossa a diferença Ó Cara Tudo pegando fogo Incrível Ó O Goku Black Mais uma vez Trazendo pra vocês Eu acho que eu vou Quase mais esse Precisa Atenção Atenção Ah Com a mente Ah Agora Atenção 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 Nossa senhora Ele é o Goku ali, né? Eu venho bem com todos eles e todos os universos Nunca, nunca me alcançarão São meros mortais que com que Deus erguem a mão Então, receberão a punição Meu poder e fúria supera a compreensão É isso mesmo, sou um Deus supremo Pra todos vocês, só resta um desespero Pois vou ter o que merece A justiça tem um nome e se chama Bike Eu sou um Deus severo Vou trazer o castigo da forma que eu quero Pra cumprir meu plano, falta pouco, estamos perto E o número de humanos desse mundo será zero Pelas minhas mãos, poder o que merece Nunca vencerão, um Deus que se enfurece Da escuridão, a justiça respondece Contemplem a fusão De Sama SuiPlete Vamo! Ai, que bom! Esse é o da Batman Nossa, porra de um Deus Nossa, porra de bom A justiça resplandece Se chama Bike Cara, perfeito Se você curtir, se inscreve no canal Toda terça, vídeo novo Não dá pra ler Cara, eu amei Amei Goku Black Goku Black Goku Black Ficou muito bom, gente Eu amei Gente, então vamo lá Gente, então pelo que eu entendi aqui Eu já vou falar de cara pra vocês Eu gostei muito mais desse É uma opinião minha Entre os dois Raps que eu reagi Do Freeza e do Goku Black Dos 7 minutos Com esses aqui Do Freeza e do Goku Black Do Taos Eu gostei mais do Taos Eu gostei... Ambos Eu gostei mais do Taos E esse do Goku Black Pra mim foi um dos melhores Que eu já escutei Sério, um dos melhores Que eu já escutei até agora De Dragon Ball de novo Vou mexer na minha lista ali E tá entre os melhores Tá entre os top ali Tá no... Tá juntinho Só não vai superar o Homem mais forte do universo Pra mim Porque ele foi incrível Foi supremo pra mim, gente Mas enfim, então pelo que eu entendi É... Ele realmente Esse... Esse Zamasu Ele... Zamasu Gente, eu só me confuse Pra nome assim Eu sou tão moezinha Mas esse Zamasu Vocês vão entender Ele... Ele se fundiu, né? Com o Goku Black Nossa, eles fazem fusão, cara Que incrível Eu achei muito bravo isso aí Eles fazem fusão Ele controlou Ele, né? Controlou o corpo do... Goku Black Ele se fundiu com o Goku Black E nisso ele fez o que? Ele foi atrás dos seres humanos Pra matar E cara, eu achei muito incrível, cara Ele foi realmente atrás dos seres humanos Pra matar É muito bravo Ele é muito bravo Ele é um milão muito bravo Pra mim ele foi mais bravo assim Pelo rap Pelo que se passou no rap Ele foi mais bravo que o Prisa Mas e pra você? O que vocês acham? O Goku? Como eu perguntei O Goku ou o Prisa é o melhor? Cara, e eu gostei muito do canal do Taos Não tinha escutado Não tinha reagido nada dele Eu curti muito, muito, muito Então mais sugestões que vocês tiverem Traga aqui pra mim Comenta aqui nos comentários Que eu vou estar trazendo, tá bom? E eu gostei muito O Goku Black pra mim Já ganhou meu coração Eu sei que se eu assistir Eu vou gostar muito dele Eu vou gostar Eu sei, eu me conheço Esses personagens assim Quando eu vou com a cara assim Cara, eu já sei que eu vou amar no anime Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal, tá bom? Fazer seus pedidos Fazer suas sugestões aqui Deixar seu like E nos vemos até a próxima Bye Bye Tchau